Bom, conhecimento, interatividade e descontração. A gente fala a partir de agora de um evento que acontece aqui na Universidade de Passo Fundo e que é voltado, pensado, criado especialmente para alunos do terceiro ano do ensino médio aqui de toda a região. A UPF vai promover o Interação UPF de 20 a 22 de outubro. E para explicar um pouquinho mais, para fazer um convite às escolas de toda a região, nós convidamos a Bibiana Formariz Rodigueiro, nossa colega aqui na Comunicação na Universidade, Supervisora de Marketing Direto. Bibiana, bem-vinda aqui ao estúdio da UPF TV, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Thais, o prazer é meu. E a gente quer entender qual é a proposta do Interação. Então, esse evento é pensado para que os alunos possam vir aqui até a Universidade, para quê? Para que eles possam conhecer os cursos de graduação, para que eles possam explorar a nossa infraestrutura, para que eles possam conhecer sobre o mercado de trabalho, de atuação da decisão profissional que eles vão tomar. Também, vindo para a UPF, nesse evento a gente busca esclarecer as dúvidas dos alunos. Ele também vai vir aqui e vai conversar com outros alunos de outras instituições, outras escolas. Ele vai poder fazer amizades e ele tem tudo isso num pacote só, que é o Interação. A gente proporciona tudo isso para os alunos que vêm nos visitar. Bom, eu falei aí que o evento acontece de 20 a 22 de outubro, são três dias, mas a cada dia é um público diferente. Então, toda essa programação acontece em um único dia. Exatamente, Itaís. Os alunos, eles têm uma programação pensada ao longo do dia. Eles são recebidos aqui às 8 horas da manhã no nosso campus. Eles vão conhecer, então, como eu falei, as unidades, os cursos. Eles têm uma programação que volta lá para o portal ao meio-dia. À tarde, eles voltam para as unidades. E no final do dia, a gente ainda acarecia os nossos alunos com o show que a gente sempre faz no final do evento. Esse ano, uma banda que surgiu aqui em Passo Fundo, mas que vem ganhando uma repercussão nacional. Exatamente. Uma banda que é a General Bonimores, que inclusive é formado, alguns do pessoal que faz parte da banda, por alunos aqui da nossa instituição. Bom, para as escolas da região, coordenadores dessas escolas, coordenadores pedagógicos, diretores que quiserem, Bibiana, fazer contato e trazerem suas turmas. As inscrições estão abertas, Thaís. Elas vão até o dia 3 de outubro. A primeira inscrição tem que ser feita pela escola, pelo professor, através do site www.upf.br.interação. E a escola faz o cadastro e depois o aluno só confirma a sua inscrição. Importante colocar que não há custo para essas atividades. Exatamente. Um evento gratuito que a gente disponibiliza para a comunidade. As vagas, elas são limitadas. Bom, o convite está feito, o recado está dado. Só um número, Bibiana. Quantos alunos normalmente a instituição recebe e de quantas cidades? A gente vai receber 2 mil alunos por dia de mais ou menos uns 200 municípios. Que maravilha. Obrigada. Bom final de semana para ti. Obrigada, Thaís. Obrigada.